Música Trolei minha mãe com compra falsa que na verdade é presente de aniversário dia das mães. Esse ursinho com uma rosa comprei para representar minha irmã Cassiane que sempre estará aqui com seu coração. Bondoso e gigante. Régua, mãe. Mãe, não vai se digitar, já não pediram coisa no seu cartão? Eu não sei o que é, vê aí. Vê aí rápido, não sei o que é. Pediram alguma coisa no seu cartão. Eu acho que é daquele do 99 ou do mercado de viva. Mas não sei o que é o que é, não. Não peguei mais o cartão. Abre aí que... Não vou demorar. Abre aí. Você não abriu. Eu não sei o que é, acho que o vídeo vai ser o cartão. Eu acho que foi bom. E aí, o que é Sarachô? O que é Sarachô? O que você achou? O que é? É o América do Présente, né? M do meu nome. O que é Sarachô? É. Mas não é só um M em comum. Não, o nome é M de mais. M de mulher. M de mulher, maravilha. M de maior. M de mariclês. M de melhor. M de mais. M de várias coisas. É tudo que a senhora representa. Só que ainda não acabou por aqui, não. A senhora fez que já acabou. Esse mês é dia das mães. E eu acho que por tudo que a senhora fez, a senhora não merece só um presente qualquer. A senhora merece dois. Eu te amo, mãe. Muito obrigada. Rosa, linda demais. Pode ser. Esse é um sino do amor. Ele tem escrito te amo. É bonitão. Tem mais joia e a rosa cheirosa. Quer ver cheirar a rosa como é cheirosa? É o mesmo cheiro que a senhora tem de rosa. Olha o cheiro que eu mostro. A senhora gostou? Mandei seu também. Tudo isso é pra senhora. Obrigada. Obrigada, senhora. A senhora está feliz? Oh, dá pra ver. Obrigada. Tira uma foto. É pra senhora. Eu te amo, mãe. Parabéns. Hoje é seu dia e a senhora merece dois presentes. Obrigada. O meu e da Cassiane. Um copo com seu nome e um sino de flor. Com joia. Ela amou graças a Deus. Te amo, minha mãe. Parabéns, moitos. Anos de vida, rainha. Tantas fotos. Tantas fotos.